Radar de Notícias ao vivo com patrocínio master do supermercado Nagumo, acessível em nagumo.com.br. Comigo aqui no estúdio, colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias que está aí pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Quais as novidades? Olha, Pedro, para inaugurar esse mês que é conhecido como Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra as mulheres. Aliás, todo mês, todo dia é hora e tempo de combater a violência contra as mulheres, porém, nesse mês é o mês mais temático e especial. Então, para comemorar, para celebrar esse dia, começar com uma boa notícia aqui. Eu estive conversando alguns minutos atrás com o deputado estadual Márcio Nakashima e ele esteve agora à tarde lá no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio Gomes de Freitas e o governador acabou de sancionar um projeto de lei que é o 17621, de autoria do Márcio Nakashima, que obriga os bares, restaurantes, enfim, as casas noturnas e afins a adotar medidas para acolher as mulheres que se vejam ali em situações de perigo. Aliás, a Luciene até me mandou aqui o sinal. Ô Lu, vou fazer aqui, se eu estiver fazendo errado você me explica depois com calma, mas a mulher que se vê numa situação de risco num desses ambientes, ela pode fazer um sinal com a mão assim aberta, fecha o dedo, fecha a mão aqui, isso sinaliza uma situação de risco. E os funcionários desses locais têm que estar treinados para acolher essa mulher, acionar a polícia militar, acionar a segurança para que façam a proteção dessas mulheres. Então, uma ótima iniciativa do deputado estadual Márcio Nakashima e também do governador Tarcísio em sancionar esse projeto de lei. Se eu não estiver enganado, esse sinal é internacional. Sim, né? Veio muito à tona com aquele caso lá em Barcelona, na Espanha, né? Agora, tem algumas casas que adotam, assim, uma informação do banheiro feminino. Se você estiver desconfortável, peça tal drink. Também, também pode ser. Aí é um código, né? É muito importante. E ainda nessa mesma agenda lá com o governador Tarcísio, o Nakashima obteve do próprio governador Tarcísio a informação de que em breve o governador deverá sancionar mais um projeto de lei do deputado estadual Nakashima, que é sobre o auxílio aluguel para mulheres que são vítimas de violência. para fugir ali do convívio com o criminoso, com o agressor, né? É uma boa notícia. Nós estamos ligados a conviver, né? Por uma questão financeira, de abrigo, né, Pedro? É interessante que o deputado Nakashima, com o governador Doria, ele não era próximo, né? Não, e não teve nenhum trabalho para se aproximar. Nunca quis se aproximar do governador Doria. Com o Rodrigo Garcia, não me lembro. Também não, né? Também não, mas também não houve embate. Vamos dizer assim que houve... Mais neutro. É, foi neutro. Agora a gente percebe que o Nakashima tem uma boa relação com o Tarcísio, né? Sim, eu percebo uma boa relação, principalmente nessas pautas mais voltadas à proteção da mulher, a um combate à violência, o Nakashima tem tido uma boa relação com o Tarcísio e o Tarcísio com o Nakashima. O Nakashima, aliás, Pedro Notaro, esse final de semana, teve uma agenda de pré-candidato a prefeito, viu? Muitas, aliás. Para valer? Pelo menos duas eu presenciei, viu, o Nakashima muito ativo, né? Uma na região do Tabom, que inclusive eu participei, teve lá uma festa julina comunitária, que acontece desde 1966. O Márcio Nakashima esteve lá, muito abraçado, chamaram até para dançar forró, a mulherada gosta dele. A mulherada abraça e quer tirar foto e chamaram para dançar forró. Ele dançou forró lá, pô. E aí, no domingo também, ali na região do Soberana, a despedida do Belezinha, Belezinha que está voltando lá para Vertentes, no Pernambuco, depois de 35 anos aqui em Guarulhos, se aposentou, voltou para a cidade natal dele e reuniu muitos amigos ali num lugar conhecido como Baia dos Amigos. E o Nakashima, mais uma vez, esteve lá, falando publicamente como pré-candidato a prefeito e também nos bastidores, em particular, quando atendia as pessoas também, reafirmando a sua condição de pré-candidato a prefeito pelo PDT. Aliás, eu comentava aqui, né, Augusto? Você tem algumas fotos aí, ô Rafa, do Márcio? Eu acho que eu mandei para você lá nessa agenda lá, na Lespe. Perdão, no governo, né, na Palácio dos Bandeirantes. E a assinatura da... Bom, deve ter mais, depois ele carrega ali. Eu estava comentando aqui com você hoje, eu vejo três vertentes disputando a prefeitura de Guarulhos. Eu vejo o candidato do PT, seja quem for, Alencar, Petá, Brinquinho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma atividade que o Brinquinho fez nesse final de semana. E aí nós temos o candidato da Máquina, seja quem for também. E nós vamos ter os candidatos da terceira via, que é Fran, Nakashima, Lucas, quem mais pode ser aí? O Silvio do X. Agora eu não vejo nenhum deles da terceira via indo com a Máquina. É, você comentava comigo nos bastidores, eu até questionei, fiquei refletindo, mas todos os sinais levam para esse caminho. A gente não observa nenhum desses candidatos de terceira via. Obviamente que muita coisa pode acontecer, né, tudo pode acontecer, a Máquina é muito poderosa. Mas, a princípio, politicamente, você percebe uma distância entre essas figuras, a não ser o Jesus, né? Pois é, mas o Jesus, o grupo, até o grupo americano, trabalha com a possibilidade, ou com a hipótese que ele esteja inelegível. Eu, eu acho, por exemplo, que ele pode obter um recurso, pode, mas tem que conseguir, né? É disputar também sobre eliminar, sobre espairando essa dúvida, nunca é legal, né? Você lembra o seu autor? Sim. Ele conseguiu, mas conseguiu em dezembro, depois da eleição. Muito ruim, porque... É, lê pra mim, o... Boa noite, Pedro Notaro e Guto Tavares. Quero parabenizar você e os moradores do Paraíso e região pela bonita quermesse realizada no dia 29, na Rua Taquara e Tubal. O Pedrão estava lá nessa agenda que o Márcio Nakashimi esteve presente, a gente também estava por lá. Pedrão, obrigado pela presença, obrigado pela audiência sua e de todos que estão aqui no Radar de Notícias. Pedrão, morador do Jardim Acácio. E mais, Oguto? Ainda só pra complementar aquela questão ainda desse mês, agosto, lilás, né? Sexta-feira aconteceu um crime bárbaro aqui na cidade de Guarulhos, um criminoso, pra se vingar, supostamente, da mulher, acabou matando uma criança, um garotinho de 6 anos de idade, uma facada, se feriu a, enfim, ex-sogra e também a cunhada. Ediondo. Olha o nível, né? Infelizmente, a gente ainda tem que tocar nesses assuntos, trazer essa pauta, é uma pauta super importante, não é só uma questão que a gente não gostaria de estar falando toda hora de defesa das mulheres, deveria não ser necessário falar sobre isso. Mas, infelizmente, os fatos mostram que pautas como essa que o Nakashimi tem enfrentado e que nós temos repercutido, né, em todos os casos, são importantes aí pra cidade de Guarulhos. Pedro Notário. O que mais? Bom, você falava aqui sobre candidatura do PT, né, a Prefeitura de Guarulhos, o Rafa deve ter no ponto as fotos aí, o Maurício Brinquinho realizou nesse final de semana um encontro pra afiliados, teve por lá mais de 600 pessoas, participando ali no Hotel Mônaco, por volta de 600 pessoas, me passou aqui a assessoria no sábado, dia 29, e na prática, assim, o tema foi democracia e risco, para onde nós iremos, né? Para onde nós iremos, Maurício Brinquinho? Fica a pergunta no ar, mas o Maurício serviu, na prática, serviu pra lançar uma pré-candidatura a prefeito do Maurício Brinquinho pelo PT, né, vejo ali alguns sindicalistas também participando, o Maurício Brinquinho, que é vereador, uma das fortes lideranças do PT na cidade, e teve lá Lázara Carvalho, que é ministro, que é ligado ao Ministério da Justiça, né, representando o Ministério da Justiça, essa é a Lázara Carvalho, e também o Jorge Souto Maior, que é um desembargador. E o Maurício Brinquinho tá bastante empenhado também em fazer esse debate, junto com os filiados do PT, pra se posicionar como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Guarulhos, Pedro Notaro. Olha, uma alta fonte me diz o seguinte, o Brinquinho hoje é o fiel da balança, dentro do PT, ele é o fiel da balança. Vamos ver pra que lado que vai, né? Ou se vai pro lado dele mesmo. Pode ser, né, o Brinquinho, o Maurício Brinquinho, né, que ele tá colocando a candidatura dele, é legítimo, é filiado ao PT, é vereador a vários mandatos pelo PT, e tá no momento ali do partido onde definir uma nova jornada, ou manter o Eloy Pietá como candidato, o Eloy tem um apelo na sociedade, é muito verdade, porém o Alencar também tá se colocando como uma liderança, e se você tem o Maurício Brinquinho, que tá mais ligado também à cidade de Guarulhos, Zé Vereador aqui, tem condições também de ser o candidato. A Tereza Barbosa é sempre sincera na veia, né? Cada vez uma cor, só que na prática nada muda, é verdade. É. Muita simbologia, mas pouco resultado. É, eu entendo a crítica da Tereza, mas acho super importante esses temas, Tereza, pra levar um pouquinho mais de conscientização, e no momento é o que se tem, né? Obviamente você precisa falar, em relação à violência contra a mulher, mudar as leis, né? Tornar as leis mais rígidas, vamos dizer assim, também é um trabalho de educação e cultural que você vai passando de geração pra geração. Eu percebo entre os homens, né? Não todos, obviamente, mas uma parcela dos homens que não aceitam o fim de um relacionamento, que acham a mulher como uma propriedade sua, e muitas vezes escambam isso pra violência física e psicológica. Isso precisa ser trabalhado, tanto do ponto de vista do rigor da lei, quanto do ponto de vista também da educação, cultura. É ou não é, Pedro? Uhum. Concordo. O que mais, Guto? Pedro, lá na rua Coronel Macedo, o Rafa deve ter aí também, fazer um chamado aqui pra EDP, tem um poste lá que tá caindo, viu? A Renata Garcia mandou a foto aqui pra gente, esse poste tá envergado aí, ó. Parece que houve ali uma espécie de uma colisão ou não, mas fica aí o recado pra EDP, pra fazer a manutenção e verificar. Manda pra mim que eu mando pra assessoria da EDP. Ótimo, o Pedro Doutaro vai encaminhar diretamente pra assessoria, rua Coronel Macedo, no Jardim Paraíso, a reclamação aqui da dona Renata Garcia, enviada pelo senhor Estevam e também pelo Norberto. Ah, bem da verdade também, em favor da EDP, muitas vezes a população reclama, reclama, mas não reclama no lugar certo. Tem isso, né? Tem isso. Ah, você tem o 0800 da EDP, mas tem gente que fotografa, põe na rede social, mas não manda pra EDP. A EDP também não pode adivinhar tudo, né? Exatamente. Não dá. O que mais, Hugo? Agora, Pedro, pra fechar, temos sessão na Câmara Municipal, depois do recesso, no mês de julho, né? Todo mês de julho, voltam as sessões amanhã. Uma pauta tá bastante extensa, tem muitos projetos de lei pra ser votados. Entre eles, consta na pauta também, eu não acredito que seja votada amanhã, que é a aprovação das contas da Prefeitura de 2019, do Prefeito Gutt. Acredito que não deva votar, esse é o último item da pauta. E também tem um projeto lá do vereador Martelo, Miguel Martelo, tratando sobre o dia do síndico, uma categoria também que, conforme crescem os prédios na cidade... São profissionais hoje em dia. E o síndico vai tendo uma importância cada vez maior e responsabilidade também, porque responde, inclusive, civilmente, pelo posto que ocupa, né? É, exatamente. Então, hoje virou profissão, né? Sim, sim. Hoje é remunerado, registrado, etc. E é uma profissão que, em alguns casos, paga, e paga muito bem, viu, Pedro Notaro? E aí, no grande expediente, são 101 itens na pauta entre requerimentos e deliberação de projetos de lei. Entre os requerimentos, tem uma aqui, alguns te chamaram a atenção, vou passando pra você e você comenta. Bom, um do Rafael Acosta, que é vereador da base, ele questiona a falta de médicos no PA Maria Dirce, Pedro Notaro. Só lá? Aliás, esse problema de mais médicos é interessante, né? Ou menos médicos, né? O governo federal tá mandando médicos pelo programa Mais Médicos, e o que as terceirizadas estão fazendo em Guarulhos? Estão demitindo médicos. Absurdo, né? Então, em vez de ter mais médicos, nós temos igual médicos. Ou menos médicos. Lamentários. Não é? O governo federal, Mais Médicos. Você manda um médico pra uma UBS, é pra ter mais. Não é pra demitir o que tava contratado. Em Guarulhos acontece. É, infelizmente, a esperteza que chama-se, inclusive, pode se dar qualquer outro nome, qualquer outro nome muito mais feio do que isso, por parte dessas empresas, que é falta de caráter mesmo e falta de amor ao ser humano que você tá lidando com a saúde. Demitir um médico numa situação como essa. Mas o que que permite isso? A terceirização se mostrou que não é um caminho adequado. Não. Pra atender a população de maneira melhor. A Tereza Barbosa tem razão. Em outubro rosa, você não consegue nem fazer um exame. É verdade. Tinha que ter um mutirão. Tinha que ter um engajamento maior, né? Em função das cores dos meses. Outro requerimento aqui do Edmilson Souza em relação aos radares. O Edmilson vai continuar pegando essa questão dos radares. Já emendo aqui também com o projeto de lei do Marcelo Seminaldo, que destina, prevê a destinação de 10% do valor arrecadado com os radares, com as multas, para o Estela Mares. Estela Mares, alguns falaram pra segurança das escolas. Não é isso? Faz sentido também. Agora, o Lucas Sanches, vereador Lucas Sanches, parece que pegou carona aqui, com todo respeito, ao Pedro Notaro. Ele protocolou um requerimento, informações sobre o terreno do SESI, antigo SESI, na Vila Sorocabana. SESI 398. Eu já sei, vereador Lucas. Eu posso responder. Esse imóvel está sob responsabilidade da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde falou que começou uma obra para implantar lá uma unidade de saúde. E aí, disse que teve que interromper em janeiro pela chuva. Só que eu perguntei, a obra teve início quando? Em novembro. Bom, de novembro a janeiro não fizeram nada. O imóvel está à disposição da Secretaria de Saúde desde 2018. O imóvel está lá esquecido, abandonado. Agora, prometeram o quê? Ah, termina agora no segundo semestre. Só acredito vendo. Bom, aí a resposta do jornalista Pedro Notaro. Vamos ver se o Lucas Sanches recebe a resposta também da Prefeitura e possa se posicionar. Peraí, deixa eu ver. Eu vou chamar o síndico do W Brasil, canção de Jorge Bem. Jor. Não é do... O síndico do Brasil era do Tim Maia, não era isso? Nossa música era o síndico do Brasil, era do Tim Maia. As terceirizadas visam lucro, não atendeu o povo. Perfeito, caso vou ler. As nossas custas e sofrimento, né? O que mais, Luto? Bom, tem mais três requerimentos aqui que chamam a atenção. Um é do Ticiano Americano, presidente da Câmara, que ele questiona, e aliás eu trouxe também essa pauta aqui, porque um GCM entrou em contato pedindo para a gente tocar, não nesse assunto do requerimento, mas nessa pauta que tem a ver com o CEROL. O Ticiano está questionando o que tem sido feito com relação à Lei 7.302 de 2014, que é uma lei que prevê a proibição da comercialização, fabricação e uso de CEROL na cidade de Guarulhos, que causam acidentes terríveis na cidade. Não vazando nada. Eu acho que tem uma lei mais antiga ainda da vereadora Sandra Tadeu, dos anos 90, como uma lei do saudoso vereador Toninho Magalhães, que proíbe venda de fogos e artifícios. Ninguém fiscaliza nada. Essa do CEROL tem que haver um empenho mesmo, porque, Pedro, são horríveis as cenas de acidente. Não só a CEROL, tem a linha chilena também. Sim, que é pior ainda. Agora, me espanta os pais permitirem, né? É. Sinceramente, eu particularmente não posso falar muito sobre pipa, porque eu nunca nem aprendi a empinar pipa. Quando o pessoal estava lá, eu lembro até hoje, o pessoal empilando pipa e eu indo trabalhar no mercado Barbosa de pacoteiro, não que eu me orgulhe muito disso, porque eu preferia ter aprendido a empinar pipa. Mas, enfim, fui trabalhar também, cada um tem sua trajetória. Mas é uma questão cultural. Hoje, você não pode mais permitir que se empine pipa em qualquer lugar, ainda mais com linha de CEROL. Você tira a vida de um motoqueiro, de um pai de família. Pipa pra você, viu? Na minha época era papagaio. Bom, Pedro, só mais dois assuntos aqui. O vereador Lamé está pedindo informações sobre dois processos. O 14-523-2022 e o 64-236-2018. Vereador Lamé. Vereador Lamé, eu tenho uma história engraçada, pra não dizer outra coisa com ele. Uma vez eu publiquei lá que alguém deveria pedir uma cópia do processo, que isentou. Aquele condomínio lá, o Maia, né? O condomínio Maia, lá em cima, o cara daquele lá onde era a Barber Green, ah, porque isentaram de IPTU. É. O grupo Sonda que havia comprado. É. O grupo Sonda comprou a massa falida do Barber Green e esqueceram de cobrar o IPTU do grupo Sonda. Ah. Aí eu pedi pro vereador Lamé. Aí, pra minha surpresa, depois nunca mais me falou mais nada. Aí eu vou lá na inauguração do Shopping Sonda, quem era o maior amigo lá dos diretores. Ah, o mundo gira, hein? O mundo gira. Inusitado. Curioso essa história. Curiosa, né, Pedro? Me diz a lenda até que ele tinha um imóvel alugado pro grupo Sonda. Bom. Lá na Vila Rio. Você ajudou ele, hein? Guarulhos não é pra amadores e nem pra profissionais, né? Fechou? Bom, só o doutor Lárcio Sondes apresenta um projeto de lei ou a deliberação de um projeto de lei que trata sobre o desconto de 50% no IPTU para imóveis que tiverem em frente à sua residência ou em frente a este imóvel um ponto de ônibus. Tem gente que quer um ponto de ônibus ali na frente. Não. Tem gente que quer. Pra fazer uma vendinha. Eu vou discordar. Vender um café. Com todo o respeito ao governador Lárcio Sondes, o ponto de ônibus geralmente fica num imóvel comercial. E eu já vi lá nos anos 80, corria até bola. Verdade. Pra colocar um ponto de ônibus ali. Lógico. Qual o dono de bar que não quer um ponto de ônibus? Até eu queria. Não sou dono, mas ia montar um. Ia montar um. Eu ia ter um cafezinho ali. A Carlinha não vai querer um ponto de ônibus lá? Lógico. Todo mundo quer. Agora, é difícil você ver um ponto de ônibus e ter uma residência. Eu não vejo. Deve ter, mas não é comum. Quem vai faturar isso, sabe quem é? É o comerciante. O comerciante que, às vezes, até gostaria de pagar pra ter um ponto de ônibus. Ih, rapaz, uma vez teve uma briga na 7 de setembro por ponto de ônibus. Não acredita? Ô, louco. Dois caras influentes brigando por causa do ponto de ônibus. Depois você me conta e sai pro livro. O pior é que os pais têm conhecimento do uso dessa linha pelos filhos e fingem que não vê. Verdade, Tereza, mano. Concordo plenamente. Você imagina. A criança não sabe o que é. Às vezes é o pai que faz o cortante. Eu, hein. Vamos embora. Até amanhã, se Deus quiser.